Fala rapaziada, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A gente tá tentando encontrar várias maneiras de falar sobre esse Atlético, né? E hoje a gente vai fazer uma brincadeirinha de um jeito um pouco diferente. A gente vai falar sobre o time ideal do Atlético. Mas sempre quando falam sobre time ideal, é algo mais voltado a determinados nomes, né? Ah, começaria com o Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Abner na lateral esquerda. A gente vai falar sobre características. Características que essa comissão técnica quer dos jogadores. E eu acho que isso vai fazer a gente entender muito por que o jogador tal é escalado, por que o jogador tal é escalado. Então, eu assisti várias vezes, principalmente o jogo contra o Botafogo nesse intervalo. Porque eu queria ter uma ideia bem clara do que a comissão técnica está pensando desse time. Então, vamos falar de jogador por jogador, ou posição por posição. No gol não tem muito mistério, não. É o Bento, né? Assim, a característica que é o nosso goleiro é Bento, assim. A gente precisa de um goleiro Bento. O Bento, ele, assim, eu não consigo nem falar que ele é surpresa. Porque a gente já via um amadurecimento muito grande dele na temporada passada. 2021 já foi uma temporada que sempre que foi utilizado, o Bento já fez grandes jogos. Mas 2022 foi realmente uma temporada de consolidação. Foi uma temporada de afirmação muito acima da média, sabe? Então, assim, comemoro e comemoro bastante o goleiro que o Bento virou tão rápido. Lembrando de mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym. E pra KTO, que a gente sabe que a gente tá em época de Copa do Mundo. Então, apostar na KTO tá muito legal. A gente tá fazendo as lives do Três Pontos de Verão. Então, assim, tá sendo bem divertido estar aqui com vocês. Falando sobre futebol, falando sobre Atlético, vendo os jogos da Copa. Mas também aproveitando as oportunidades da KTO. Então, começando ali, o goleiro Bento. Cara, os laterais do Atlético, eles têm uma característica que eu gosto muito. E são características complementares. Talvez, assim, junto a, sei lá, Flamengo, tem muito isso. Palmeiras tem muito isso. São laterais que, eles são completamente diferentes. Se você pegar Abner e Kelvin, são laterais jovens. São laterais com potencial. São laterais que o futebol europeu tá olhando. O futebol nacional tá olhando. Mas, a maneira que o Atlético utiliza esses dois, são maneiras opostas, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. Porque não dá pra comparar Abner e Kelvin. São funções opostas. Como eu falei, maneiras opostas de serem utilizados. E a gente vai começar falando sobre o Kelvin. Que é um lateral de profundidade. Eu não vou botar o nome do Kelvin. Eu vou botar a característica. Profundidade. O que é um lateral de profundidade? A movimentação que se espera do Kelvin, vou até trocar pra vocês entenderem mais. É esse ponto à direita vindo pra dentro. E o Kelvin explorando o fundo. Ele usando esse corredor como um todo. É um lateral que tem muita capacidade de chegar mais à frente. Mas é um lateral que vem crescendo nessa marcação. Na capacidade de construir. Mas a grande característica do Kelvin é esse movimento de fundo, sabe? Trazendo esse ponto à direita pra dentro. Então a gente pode até fazer uma análise em conjunto. De pontas e laterais. Porque do outro lado você tem o Abner que é de construção. É um lateral construtor. É um lateral que vai estar muito mais voltado pra segunda fase do jogo. Do que pra chegar no fundo a todo momento. E eu acho que por isso o Abner acaba sendo muito mal interpretado. O Abner não é o lateral do fundo. O Abner é um lateral que em vários momentos ele vai virar um meia. Em vários momentos a função dele é botar esse ponta. Que é o ponta de profundidade. Num contra um pra enfrentar o zagueiro. Então o Abner ele faz parte muito mais da segunda fase do que da terceira fase. Que é a fase de ataque, né? A gente sempre lembra. É defender, construir e atacar. O Kelvin é mais ataque. O Abner é mais construção. E se você for pegar os pontas, é algo bem parecido se você pegar a estrutura do último jogo. Que tinha o Terence pelo lado e o Vitinho pelo lado. Porque você tem o Vitinho na profundidade. Sendo esse cara pra chegar na linha de fundo. Sendo esse cara pra fazer esse facão, sabe? Passar pelo lateral e chegar até o fundo através da sua habilidade. Com facilidade. E você tinha no Terence o cara de construção. Óbvio que em alguns momentos ele recebeu num contra um pra também explorar a profundidade. Assim como por exemplo o Abner pode chegar mais à frente. O Kelvin pode construir. Mas ele é um cara que ele vai buscar muito mais uma zona central. Pra tá mais perto de outros jogadores. E ter capacidade de dialogar. Sabe? Então, olha como é o oposto. E precisa ser oposto. Um bom time é um time que junta mais de uma característica. Então você tem na esquerda um lateral de construção e um ponta de profundidade. Na direita você tem um lateral de profundidade e um ponta de construção. Eu acho que você tem ali uma ideia muito bem concebida. Sabe? No lado direito você tem Kelvin indo pra cima. No lado esquerdo o Vitinho indo pra cima. No lado direito o Terence construindo mais. No lado esquerdo o Abner construindo mais. Então, acho que a gente já tá entendido nesse ponto. Agora a gente vai pra zaga. A zaga a gente vai ter um cara de proteção de área. Que é o Thiago Heleno. E a gente vai ter um cara de velocidade. Cobertura de profundidade. O que que é isso? Pensa no seguinte. O Thiago Heleno, ele é aquele zagueiro que ele vai ficar na área. Já que tem uma idade mais avançada. Já que tem um cenário ali que não é um jovem. Então ele vai ficar mais na área. Ele vai evitar perseguições mais longas. Sabe? Ele vai ser um zagueiro que vai tá muito mais voltado pra um jogo numa área determinada. Do que, por exemplo, o Atlético atacando. Vamos lá botar a estrutura do Atlético atacando. O Thiago, ele... Calma aí, vou botar o Kelvin aqui. O Abner mais ou menos aqui. Aí traz o cara pra cá. Traz mais ou menos pra cá. Pra cá. E pra cá. Aí você tem, sei lá, dois jogadores do Cruzeiro. Esse jogador tá aqui, esse jogador tá aqui. Camisa número 1 é um meio habilidoso. Camisa 2 é um ponta de velocidade. Lançou a bola aqui, ó. Entre os dois zagueiros. Não vai ser o Thiago que vai ter que correr pra trás. Porque ele não tem nem velocidade pra isso. A gente, por exemplo, é eliminado no estadual porque a gente não tem esse encaixe bem definido. Quem tem que correr pra trás é o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, de certa forma, ele faz até bem nisso, tá? Eu não vou ser injusto com o Pedro Henrique, não. Mas eu acho que a gente pode buscar um zagueiro melhor. E o Thiago Heleno, né? Quando a gente estiver sendo atacado, vai ser o cara que vai proteger melhor nessa área. Vai ser o cara que, assim, vai estar no duelo ali mais fácil com o centroavante. Vai ser o zagueiro da sobra. Então, mais uma vez, a gente busca jogadores que atuam perto. E não adianta você ter dois zagueiros de boa cobertura de profundidade se você não tem um zagueiro bom de proteção de área. Ou você ter dois bons zagueiros de proteção de área que vai transformar a sua zaga numa zaga muito lenta. Então, essa junção de características vai ser muito importante. Agora, a gente vai pro meio. Nosso meio precisa ter um ritmista. Que fica muito claro, que é o Fernandinho. Que é o cara que acelera e desacelera. Sabe fazer o Atlético ter a bola. Sabe fazer o Atlético ter mais controle do jogo. Sabe? Você tem o cara da cobertura de espaços. Quero achar o termo melhor pra esse camisa 5. Você vai ter o cara da infiltração. E você vai ter o cara da... Da perseguição. Esse camisa número 8, ele provavelmente vai ter o marcador definido. E ele vai grudar nesse marcador o jogo inteiro. E não vai deixar o cara a ser marcado pensar. É mais ou menos a função do Eric. É mais ou menos a função do Gumoura. Esses caras, eles vão grudar num Derrascaeta. Esses caras, eles vão grudar num Rafael Veiga. E vão tentar dificultar ao máximo a vida desses jogadores. Sabe? Então é mais ou menos isso. Ah, óbvio. Pode aparecer na frente? Pode. Mas a principal função deles é estar aqui na entrelinha. Buscando o meio adversário. Perseguindo o meio adversário. Não deixando o meio adversário pensar. Lembrando. O meio campo do Atlético também é um meio campo de encaixes individuais. Então é algo que precisa ainda ser mais valorizado. Aí você tem o ritmista, como eu falei. E você tem o cara da infiltração. Que você pode chamar, por exemplo, de boxe to boxe. O cara que vai ter que defender aqui. Mas o cara que vai chegar na área pra surpreender. Sabe? Por exemplo, o Alex Santana. Por exemplo, o Christian. Por exemplo, o Hernani. Que a gente tá apurando aí. E que cada vez parece estar mais próximo à volta do Hernani. Então, assim. São vários jogadores que têm características diferentes. Se encaixam numa determinada maneira. Por exemplo, por que o Alex não pôde ser o substitutor do Bruno Guimarães? Porque a característica é outra. Sabe? A característica é outra completamente diferente. Então essa junção de características é o grande mérito. E no ataque você vai ter que ter um cara de força. Um cara de força pra... É... Vencer esses duelos. Um cara de força pra... Tá todo momento disputando. Sabe? Agora a gente vai falar sobre setores, tá? A gente vai falar sobre setores. Como os setores eles podem ser definidos. Eu vou botar azul aqui a defesa. Eu vou botar nesse amarelo aqui o meio campo. Vou trazer esses caras pro meio. Não. E eu vou botar em... Nesse vermelho aqui o ataque. Como eu definiria que deveria ser assim na ideia do Turra, na ideia enfim. A defesa, ela precisa ser uma defesa concentrada. Se eu pudesse definir com uma palavra, é concentração. A defesa, ela em vários momentos em 2022 foi uma defesa desconcentrada. O meio campo precisa ser um meio campo de imposição física. Pra começar a ganhar mais segundas bolas, começar a ganhar mais divididas. Ah, mas o Atlético dava muito chutão. Dava muito chutão pra mandar a bola pra uma outra zona. E a partir daí começar a pressionar. A partir daí começar a incomodar o time adversário. Pra pegar uma bola que fosse ali mais desprevenida e pudesse atacar o time adversário. Beleza? E pra terminar, a gente tem um ataque de velocidade. Quando eu falo velocidade, não são só jogadores rápidos. Mas velocidade pra definir um lance. Velocidade em ações. Sabe? Pô, pensa no jogo contra o Botafogo. O nosso ataque demonstrou ali em vários momentos velocidade de chegar rápido no gol do goleiro do Botafogo. Então assim, eu acho que se a gente tiver essas características bem definidas. Tanto de jogadores quanto de sistema. Eu acho que o Atlético, ele tá muito bem encaminhado na temporada. Sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Hoje tem três pontos de verão. E hoje tem live no canal 39. No Camisa 39. Então se inscreve lá que a gente tá esperando vocês. Valeu? Tamo junto. Era isso.